Música Hoje brilho a ti meu Deus e rei Caminhado em teu altar Não há nada que eu possa fazer Seguir o outro que encontrei graça em ti Toda a minha vida aos teus pés E assim permanecer meu prazer E assim o mal irei vencer Pra desoferecer a ti em sacrifício Habitar em tua presença Gozar do teu amor em tua verdade Hoje quero fazer tua vontade Quero vender minha vida a ti Meu prazer tu és E minha poesia Meu prazer tu és E minha poesia Eu chego a ti meu Senhor Jesus Eu chego a ti meu Senhor Jesus Atença meu coração Aonde eu poderia ir Se só tu és meu Deus e meu Salvador Renata meu coração Renata meu amor em meu coração Renata meu amor em meu coração Habitar em tua presença Gozar do teu amor em tua verdade Hoje quero vender minha vida a ti Hoje quero fazer tua vontade Quero vender minha vida a ti Meu prazer tu és Meu prazer tu és E minha poesia Meu prazer tu és E minha poesia Meu prazer tu és E assim o mal irei vencer Minha vida a ofercer a ti Em sacrifício Habitar em tua presença Habitar em tua presença Gozar do teu amor em tua verdade Hoje quero fazer tua vontade Hoje quero fazer tua vontade Enqu rodar em tua presença 거�프je E minha poesia E minha poesia E minha poesia går Me trazer tu és Meu prazer niveau E minha poesia Me trazer tu és Amém